São três indicadores de que sua palestra é memorável. Primeiro indicador, da fila de pessoas querendo falar com você. Segundo indicador, vai surgir pelo menos três propostas de contratação. E o terceiro indicador de que sua palestra é muito boa, é ser aplaudido. Às vezes, no meio da palestra, você é interrompido com aplausos e no final da palestra, você é aplaudido de pé. Isso é um baita indicador. Então, se você está recebendo propostas de outras contratações, você está dando fila de pessoas querendo falar com você e te agradecer. E se você é aplaudido de pé, uau, sua palestra foi memorável.